Perfeito. Primeiro episódio da Last of Us. Vamos lá começar. História. Ok. Claro. Pirilampus. Agora estou concentrado nisto. Vou começar agora a história. Vou dizer que estou a ver Pirilampus. Que é o habitual. No Last of Us. Graças a Deus. Não sei o que aconteceu Só tinha de a levar aos pirilampos e afastar-me Mas quando viajas metade do país com alguém Ela queria que a imunidade fosse importante Se calhar eu já começava a acreditar Na história dela Se calhar só queria ajudar E depois chegámos Encontrámos os pirilampos E graças a ela Eles iam mesmo criar uma cura O único senão É quem a matava O que é que estás aqui a fazer? Não te vou deixar levá-la É o nosso futuro Pensa nas vidas que vamos salvar É isto é o irmão Não posso querer Jo O que é que fizeste? Tira-o de lá Só levá-la Tira-o de lá 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 É isto é pesado O que é que a Ellie sabe? Nada. Disse-lhe que só tinham feito uns testes. Disse-lhe que a imunidade era inútil. E ela acreditou? Não disse-lhe que não. Devíamos voltar. Voltar? Por aqui. Como assim? Ok. Estou no bosque. Acreditavelmente boa. Isto é a banda sonora. Inacreditavelmente boa. Inacreditavelmente boa. Não é uma coisa que eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É ok. Uhum, vamos para aqui. Muito bom. Este tipo de música faz lembrar bem o desigual. Vamos lá. 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 Deixe, eu trato isto. Estamos a falar Eu era capaz de fazer o mesmo Qualquer pessoa Um segredo morre comigo se for preciso Até logo Tommy Vamos ver Isto é basicamente para quem não joga para o meu jogo ter mais ou menos uma ideia Olá Ellen Ele é tanto cassetes Ele é tanto cassetes Olá Olá O que se passa, Joel? Eu vim ver-te O pessoal está A falar sobre como estão impressionados contigo Como tens sido uma boa ajuda Isso é bom Sim Eu e o Tommy saímos a cavalo no outro dia Ele Ele contou-me uma piada e eu lembrei-me de ti Era Ah, porra, esqueci-me Era sobre um relógio Como é que... Joel, já... Já é tarde e eu... Tenho de me levantar daqui uma vez Sim, 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 eu sei, eu sei Eu vou deixar-te em paz Só queria... Quero mostrar-te uma coisa Dá-me só um segundo Ah... O que é isso? Há quem chame esta coisa uma guitarra Engraçado Queres ouvir um pouco? Ok Ok Não sei Permete-me Que tu não te vais rir Não me vou rir Hã? Não vou Vou gravar para o YouTube O jogo da... A Last of Us Estou confiado em ti Porque o jogo tem várias partes de história em que falam Olha, agora tenho que tocar a guitarra Usa ele para escolher um acordo Ok E desliza o dedo para tocar os corons Engraçado E desliza o dedo para tocar os corons Não está a chutar Não está a chutar Não é uma maneira diferente cara E tá Não Eu nunca me sinto pra me perder Eu nunca me perder a minha vida Eu nunca me perder a minha iria Tudo que eu encontrei, eu não encontrei por mim E eu tento, e às vezes você vai sugerir Para fazer isso para mim E todos os meus partidos perdidos Eu não preciso para mais No more, as I believe And I believe, as I can see Our future days Days of you and me Pronto, já está Bem, não foi mal Contento-me com isso É tua Não, 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 eu não preciso nada disso Eu prometi-te que te ensinava a tocar Pois foi O que dizes, primeira lição, amanhã à noite? Sim Ok Ok Já Já te lembraste da piada? Qual é a desvantagem de comer um relógio? Consome-se muito tempo Já é tão parvo Sim Boa noite, Ellen As expressões dos personagens estão muito boas Sim, isto é um botão pobre, quase um filme É que ela já é mais velha Quatro anos depois Com o que é Ah, merda Ah 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 Olá Bom dia Desculpa Deixei-me dormir Dá-me só um milho para me vestir Tiveste uma bela noite Depois de eu sair Eu Ela beijou-me Foi só a Dina a ser a Dina Não o fez com intenção Estava a falar da tua discussão com o set Espera Beijaste a Dina? Ah Eu pensei que... Acabámos há uma semana e já te fizeste à minha miúda? Não Ah, ela devia estar só a tentar fazer-te ciúmes Eu não... Eu nunca... Ah Foda-se com outras Estou a brincar contigo, miúda Não quero saber Vai-te vestir Ah És o pior Hum? É um bocado marato que tenhas feitice Ah 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 Vai ficar assim as coisas, estamos atrasados Hum Bom cheiro é mal Ah Queiro é mal é lindo Ah Ah Pode ser Não posso para melhor Está muito giro Ok Ah O Joel já acordou? O Joel já acordou? Podemos voar de 17 tarde da norte Vamos via o Joel e o Tommy de uma patrulha Hum Que treta Ya Não devem ter dormido muito A gente não tanto quanto tu Ah Cala-te Eu já me ia levantar Eu ia Eu ia Sim Sim A Dina não é o que apontou as embalagens Olha que hoje está toda a gente a falar de ti Ah Ok Deixa-me ver se percebi Tu beijaste a Dina Ela beijou-me O que levou o Seth a chamar-te a Uma palavra feia Ya Depois o Joel esmorrou É mais um empurrão E depois ficaste zangada com o Joel Fiquei confuso com essa parte Uma noite estranha Uma noite estranha Empolgante Essas estufas A Maria quer falar contigo Naquela está No restaurante No restaurante É sobre o Seth Não sei Diz-lhe que não me viste Não Que merda de lealdade é essa? Desculpa Olá 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 Quantos é que viste? Talvez três ao todo Um adulto e duas frias Achas que devíamos fazer uma católica? E aí Então Estamos bem Certo? Eu e tu? Sim Claro Eu e a Dina acabamos Eu sei Só não quero que penses que Ellie Estão bem Juro Obrigada Aqui é uma sociedade bastante grande Olha um clove Olha um clove haha Queres ir tomar um pequeno almoço? Não Onde está a Maria? Está ali atrás Com licença Eli Estás aí, vem cá O Cep tem uma coisa para te dizer Não me interessa o que esse idiota tem para dizer Faz isso por mim Faz? Está bem Seth Seth, vem aqui Olá Ontem à noite eu bebi Eu bebi demasiado Pois Estou a tentar pedir desculpa A Maria disse-me que tu e a Dina vão patrulhar Eu fiz-vos de uma sanduíche Ok Tenho bife Obrigada, sir O que é que tens aí? Sanos de idiota Cheiram bem? São todos Certeza? É na boa Eu levo-vos lá fora Ok E aí Quando saíres troca com o Tommy e com o Joel Eles já andam lá fora há demasiado tempo Onde é que os encontras? Se fores para o posto a noroeste Eles devem ir para lá mais logo Tenho cuidado É que Temos tido muitos relatos de infectados Claro Eu ia patrulhar os trilhos do Riacho Vou precisar de mais alguém para isso Eli Conhece os trilhos do Riacho Vem por isso A Dina já foi para o posto Olha-me para estes pormenores Espetáquel Está resolvido Muito bom Será que dá para entrar Eli? Eli Tens o segundo para falarmos Clara Ei Dina Missões Só um minuto Podes trazer a tua namorada para os estábulos? Ai Dina Posso falar contigo? Ei malta Vou parar Quanto tempo? Olá Só queria pedir desculpa por ter ferido ontem à noite Ah isso não faz mal Eu percebo Eu só Só me senti mal Porquê? Porque Comecei aquilo tudo E não te devia ter beijado Em frente àquela gente toda Ah está perpêvada Não faz mal Seja como for Eu não quero que penses Não vou pensar que é algo mais Nem nada Sabes o que mais gosto em ti Como me deixas acabar as frases Ok Bom é melhor irmos andando Sim O que é que foi isso? Nem sequer estou a jogar O que é as nutricas? Nutricas Audei tanto este menino Queres dar cabo dele? Já quero Vocês é que pediram É melhor que fujam que abram os ex Procurem abrigo Vá vá Olha Aqueles hermos Agora Eu vou intercこれは Eu vou intercultir Eu vou ser a tiro A sério Ah Ah Toma lá Um Dias Meio cheio Ah Toma a ver Ah Come neve Estamos a ganhar Boa noite! Não gostam de ti Tem neve no cabelo Não é justo! Tomem fracotes! Então... Ei! Como é que é? Não! A mãe, Nina! Eu faço um superfície! Vocês não vão sair impunes! Nina! Se empatelas dos monstros! Eli! Ok! Ok! Temos trabalho sério para fazer Fogo! Fogo! Parece que estava a pedi-las, ah? Sim! Vamos lá! Então... O Jesse quer que façamos os trilhos do riacho Ele vai dispensar o Joel e o Tommy Oh! Que bom ter-nos destacado juntas Vais gostar deste caminho Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia! E ai meninas, eu levo Obrigada Ok Aqui cavalos com como ele acaba Linda menina Olha quem chegou Obrigada Vamos, ok Olá Shimmer Ah, vejam quem decidiu juntar-se a nós Sim, sim, sim Uma para ti E outra para ti Abram-no Acalmem-se crianças Ok Sabem como é Percorram as rotas, preenchem os registros, matem todos os infectados que virem Se virem alguma coisa com que não consigam lidar Regressem Sejam inteligentes Ok Vai Vamos embora Vamos embora É Vai Vai Vem 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 O que é que são estes? 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 Pois é, Duarte O que é este? Tudo bem Tranquilo Mas depois eu passar lá no Youtube Olá Olá O que é que é que é que é um nome? Estavas a senhora com oquê? Estava a falar Estavas a ranger os dentes O que é que sou este? Sim, tudo custa imenso, temos, agora aqui estas duas personagens que não sei quem são, já vamos descobrir quem é E menos frio? Na verdade agora já dá para saltar E não me queres só dizer? Tenho de ver isto Galgar é lindo Fazer andar por aqui sozinho Ando inquieto Tu também? Parece que quanto mais vamos para sul, mais bonito fica Queres continuar? E ir só conduzir até ao México? Já pensei nisso Podia-me ver a terra natal do Mén Sim, e não acredito que esteja à altura das histórias dele Pois, provavelmente não Fizeste isto tudo às escuras? Sim Ando lá Não conheço, não sei quem Ficamos cansados para a viagem de hoje Não é assim tão longe Não dando spoiler, mas porque é que não gostas desta personagem? Para de ser estranho, está na cidade Mas tu não consegue mover Não estou a ser estranho Cuidado a saltar por cima Vais acabar com o Mél? Que? Não E se querias tu? Já tive a minha dose, obrigada Ui Tens de correr para conseguir Se tu consegues, eu consigo Mas eu estava a correr Não podemos ser todos tão graciosos como tu Óbvio O que é aquilo? Vais ficar bem É muito alto Vá Ei, olha para mim Abby Para de olhar para baixo Quem é Abby? Quem é este gajo? Owen Temos mesmo de voltar por aqui? Pensa que é uma oportunidade para trabalhar os teus medos Owen Owen Se eu trabalhar o meu ponto de pé no teu cu Abby Para de me sorrir Fiz 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 Com Fiz Má Sim Já contesta mais alguém? Queria que fosse a primeira a ver A primeira a ver, deve ser esta que deve ter matado a... A primeira a ver, deve ser esta que deve ter matado a... Para um posto avançado, ali Mais alguns postos pelo meio Têm eletricidade, armas Muita gente Desenrascamos Ok Assumindo que ele está lá, como é que chegamos a ele? Podemos encurralar uma das patrulhas para confirmar e depois... Eu não sei... Talvez tentar fazê-lo sair Sim, ok Certeza que nos vão dar essa informação de bom grado Então obrigámo-los? Estás a ouvir o que dizes? Ok, o que é que queres fazer? Não estou a ouvir quem é esta ou não? O que é que se passa contigo? A mel está a gravir Ok Mas não é só isso Quero-te os parabéns Quando o resto do pessoal vir isto vão querer regressar Podemos convencê-los, certo? Eu sabia que não podia contar contigo Abby, eu quero o mesmo que tu Mas não a qualquer custo Ei... Não Vemo-nos no estalagem 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 Tenta por... Vemo-nos no estalagem Vemo-nos no estalagem Vemo-nos no estalagem O que você viu, Alme? Eu te vi, Alme? Eu te vi, Alme. Eu vou... Eu vou deixar ele. Olá, é que sencilla? E agora eu acompanho muito Ok, ok As imagens estão bastante apelativas Agora aqui deixo Deitar A questão é porque é que ela está atrás no jogo? Será por causa daquilo que eu fiz lá no hospital? Ah, são imensos Ok, ok Sai AAAAAAAA AAAAAA Até me assisti agora Prima quadrada rapidamente Bem jogado E agora? Está certo. Mais alguém? É só para saber. Ok. Não sou muito bom na panzeria. Não sou muito bom na panzeria. Ah, eu estou caindo a rodada Olha que é gelo Estava a ver que ia morrer Eu preciso de uma boa vista E se eu entrar aqui Obrigado e vocês Estão a ver Um lugar a jogar Se tiverem dúvidas Perguntem Olá, o que é isto? Ah, para mim vou ter que descer por ali Oh, bruxo Certinho e direitinho Como é que se rei ganhar não? Está na bola? Não É um triângulo É isso que ele é garbo Tem 3 vagões E aí E aí E aí E aí Ola E aqui Eu te cagasse certamente Já morreu Eu não estou a ver como é que se carregaram Será que é no X? E agora Não! Vou dar também não Também não Eu vou dar também não Triângulo Ai, isso agora não é para frente Olha, eu não sei O que é para aqui? O que é para aqui? Olha Um comprometo Não sei como é que se... O que é para aqui? Eu posso... Vou pegar a arma Ok Tenho de estar perto Um pouco Um pouco Um pouco Mantente agachado Pronto e... E a cañar a la madre Vamos a probar Opa a sério No R2 Claro Comparamento Absurdo Eu tava a pensar que Podia disparar logo Agora quem tá aqui? Será que consigo matar este animal? Sem... É um número? Ah cá está Vamos embora É assim que se faz Mas ainda não encontrei nenhum Nenhum coisinho para colecionar Estranho Nenhum chope a tirar a cabeça dele Opa 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 É que sim Opa É que sim Estou tão perdida Opa 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 Ah, eu tô me esquivando. Olha, olha. Vamo na cabeça Vamo na cabeça Vamo na cabeça Onde está a patrulha? Vamo na cabeça Vamo ficar por aqui o primeiro episódio Apareceram dois personagens novos Não sei quem são Mas o jogo está a ser muito tempo Fazer pausa por aqui E vejo no próximo episódio Tá bem?